Encontrei minhas origens Em furiosos tambores, ritos Encontrei minhas origens Na cor de minha pele Nos lanhos de minha alma Em mim Em minha gente escura Em meus heróis altivos Encontrei Encontrei-as, enfim Me encontrei Sou Bélio Martins, um dos 14 mil empregados da Caixa Afrodescendentes 20 de novembro, dia da consciência negra 20 de novembro, dia da consciência negra